Eu sei que ela Nunca mais apareceu Na minha vida Minha mente Novamente Eu sei que o que ficou Não desapareceu A minha vida muda Sempre lentamente Como a lua Que dá voltas pelo céu E mexe tanto Com presente Quanto ausente Eu sei Eu sei Eu sei Não sou vidente Mas sei O rumo do seu coração Permita Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Saia Não baia Não caia Na navalha Que corta Tua carne Sangra Tudo O que você Precisa Descobrir Eu sei Eu sei que ela Nunca mais apareceu Na minha vida Minha mente Novamente Eu sei que o que ficou Não desapareceu A minha vida muda Sempre lentamente Como a lua Que dá voltas pelo céu E mexe tanto Com presente Quanto ausente Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não sou vidente Mas sei o rumo Do seu coração Permita Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Coração Que o amor Livra da sua casa Saia Não baia Não caia Na navalha Que corta Tua carne Sangra Tudo O que você Precisa Descobrir Yeah 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 Música Permita que o amor lima da sua casa, coração Que o amor lima da sua casa, coração Que o amor lima da sua casa Please don't stop in love 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 A CIDADE NO BRASIL